Olha só, essa é a Rua Nova aqui no Pirapora, uma pessoa foi executada a tiros e segundo informações do pessoal da viatura do 9º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão o Cabo P. Campos e o Diego Oliveira, que são os policiais que vieram aqui no local já acionaram o Rabecão e também a perícia do Instituto de Criminalística provavelmente o que houve foi uma execução, os familiares da vítima estão logo ali atrás da viatura são poucas informações, até mesmo porque de acordo com os levantamentos feitos aqui pela polícia pela guarnição que veio aqui pelo local, as pessoas quem viu, quem assistiu e quem presenciou evidentemente preferem não se envolver. Qual foi a informação que vocês levantaram? Ao chegar ao local, o senhor tinha nos informado que fazia averiguação de disparo de arma de fuga aqui nesta rua e ao chegar ao local, encontramos já o corpo, já o solo e com a esposa da vítima a única coisa que nós conseguimos escolher foi só o nome e a idade da vítima Bom, eles também não relataram de que forma ocorreu, como aconteceu? Não, pelo SIOPS foi averiguar dois disparos de arma de fogo e foi constatado por mim que pelo menos um atingiu a vítima mas que foi para averiguar dois disparos de arma de fogo Aqui no local, embora seja uma rua bem estreita, muita gente na rua mas a dificuldade é justamente o silêncio das pessoas É, sempre, dessa forma procede aí o silêncio as pessoas têm que se resguardar, ninguém quer se comprometer em falar pode até saber, mas não quer se comprometer e eles estão nos direitos deles Quem compõe a guardição aí? É o cabo P. Campos que vos fala e o soldado Diego Oliveira Olha aqui, obrigado aqui ao P. Campos Deve ser instaurado um inquérito policial na delegacia aqui que no caso é a delegacia da área décima, a primeira delegacia que é a delegacia aqui da área, a delegacia do São Cristóvão e a delegacia do São Cristóvão